E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog de produção da semana. Vou estar mostrando aqui pra vocês o que eu consegui produzir essa semana. Foi uma semana, assim, boa, né? Onde eu consegui produzir bastante aqui. Meus dois jogos de banheiro e meu tapetão. Então, pessoal, gostei dessa produção semanal. Vamos lá, vou tirar aqui minhas peças e deixar aqui pra mostrar uma por uma pra vocês. Ó, vamos iniciar aqui por esse jogo de banheiro que eu achei maravilhoso, ó. Olha que lindo que ficou o nosso jogo de banheiro. Então, ó, esse aqui é um jogo de banheiro amarelo-ouro com o vermelho e o mesclado. Olha que lindo que ficou, ó. Maravilhoso, pessoal. Ó, gostei bastante. Olha que lindo. Ó, aqui é a redinha. A redinha aqui que é a reguladora do nosso trabalho. Ó, aqui é porque ele fica repuxando, mas quando coloca no vaso ele fica bem ajustadinho. Então, ó, a tampa do vaso. Esse aqui é o tapete do encaixe, ó. Ficou maravilhoso também, muito bonito. Gostei bastante desse trabalho. E aqui, ó, o nosso tapetão. Ficou um tapetão de 80 centímetros, então ficou muito grande, mas ficou muito bonito também. Esse jogo de banheiro eu já fiz com vocês o vlog de produção. Mostrei pra vocês a produção dele. Esse jogo aqui eu vou estar vendendo a 150 reais. E esse aqui, ó. O outro jogo de banheiro que também é de encomenda. Olha que lindo esse jogo de banheiro aqui, ó. Esse aqui, deixa eu tirar as peças. Essas daqui que eu já mostrei. Só que esse aqui, pessoal, ele é um pouco mais aberto. É mais econômico, mais simples. Então, esse daqui eu fiz ele por 100 reais, porque ele é bem econômico. Vocês viram aí que com 750 gramas eu fiz ele. Então, ele é bem mais simples. Porém, eu coloquei essas pérolas aqui, ó. O tapete é 10 centímetros a menos do que o outro. O bico é outro, ó. Um bico bem simples. Então, eu fiz esses dois jogos pra mesma pessoa. Porém, ó. Olha que lindo que é. Não deixa de ser lindo, mas ele é bem mais simples, ó. Bem mais econômico. E aí, assim, é por isso que eu vou estar dando essa diferença. Então, os dois jogos, é... Esse aqui, ele é mais econômico. Por isso que eu vou fazer ele a 100 reais. Ou talvez esteja pensando até 120. É, vou ver direito se eu vou cobrar 100 ou 120. Porque assim, é simples, porém, tem muita troca de fios, né? Tem a parte aqui dos squares. Que é... Que aqui, ó. Essa parte eu fiz com dois. Essa com três. E essa com dois. Então, foram aí trocas de fio. E geralmente, a gente conta muito na hora de finalizar, né? Dá um pouquinho de trabalho pra fazer os arremates, ó. Apesar que os arremates estão bem feitinhos, bem acabadinhos. Mas, sempre dá aquele trabalhinho pra gente fazer. Então, esses dois jogos de banheiro, pessoal, foi uma encomenda que eu recebi, assim, tipo, de última hora. Tive que fazer rapidão. Aí, ó. É pra mesma cliente. Ela já é minha cliente há um bom tempo. Ela deixou as cores ao meu... Foi a minha escolha. Foi por isso que eu resolvi fazer esses dois jogos nessas cores. É... Esse daqui, ele não é tão econômico. Porque ele tem carreiras mais pontos fechados, ó. Tem essa e essa. E aí, ó. Essa daqui da... Da... Tampa do vaso, ó. Ela já é um pouco mais diferente das... Das tradicionais, ó. Ela é apenas com um square. E aí, eu fiz ela com carreiras de ida e volta circulando. Ela ficou um pouquinho, ó. Um pouquinho maior pra cá. Do que pra cá. Por causa que essa parte aqui, ela vai crescendo. Então, ela vai enlarguecendo. E aí, é um modelinho assim que eu já vi em algumas videoaulas. Mas, geralmente, os modelos que são com apenas um square são quadriculados. Por isso que eu fiquei pensando se ia dar certo ou não. Porque eu não achei a videoaula desse jeito aqui, com esse modelo. E aí, pessoal. Esse jogo de banheiro aqui, eu fiz ele. Não fiz por videoaula nenhuma. Fiz por mim mesmo. Aquela coisa, né? Aquela vontade da gente... Tá fazendo peças com nossa criação também. É, às vezes, você vê um modelinho aqui, outro ali. Você acaba fazendo. Eu gostei bastante dessa parte dos lequinhos aqui, ó. Que ficou leque sobre leque. E é isso. Então, esses dois jogos de banheiro são de encomenda. É 150 e 100. Eu acredito que eu vou deixar por 100 mesmo. É, foi até rápido pra mim fazer. Porque foi assim. A cliente me pediu pra fazer rápido. Do tipo, três dias. Mas, assim. Eu já tinha esse aqui praticamente pronto. Só fui fazer mais essa parte do vermelho. E aí, adiantei bastante. Então, vamos agora mostrar a nossa próxima... Tirar aqui pra mostrar a próxima peça, ó. Deixa eu tirar minhas peças. E vou mostrar a próxima peça, que é o tapetão. Que eu também consegui fazer essa semana. Que também é de encomenda. Então, vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês. E vou pegar aqui a próxima peça. Que é o meu tapete mila, né? Que eu mostrei aí pra vocês no vlog durante a semana. Olha que tapetão lindo. Esse tapetão aqui, ele ficou quase com um metro, não foi? É isso mesmo. Quase com um metro. E a largura dele ficou 65 centímetros. Porém, ele ficou econômico. Aí, com 500 e alguma coisa de grama. Eu não lembro o exato, né? Porque tem que a gente pesar tudo direitinho pra lembrar exatamente. Então, olha que fofura que ficou esse tapete. Então, pessoal. É a minha produção da semana. Vou mostrar aqui mais uns detalhes, ó. É porque ela é bem grande. É bem grande. E aí, eu não consigo mostrar em câmera. A câmera só foca mais o meio do trabalho. Então, ó. Então, olha que lindo que ficou, ó. Nosso tapetão. Então, vamos lá. Produção dessa semana. Consegui produzir dois jogos de banheiro. Um econômico e o outro mais trabalhado. O econômico eu coloquei aqui por 100 reais. O jogo de banheiro, aquele, o amarelo com o cru, né? Que é o amarelo ouro. Vou vender ele por 150. E esse tapete mila por 60 reais. É uma produção assim, ó. Não produzir só isso. Produzir algumas, os squares, como eu falei. Que eu vou tá produzindo aí ao longo do tempo. Então, tem outras coisas que eu produzi. Não produzir só isso. Mas, de peças finalizadas foram essa. E a semana passada, pessoal. Eu falei pra vocês que eu tinha produzido 240. Mas, na verdade, foi 340. Eu fiz aqui as contas depois. E vi que eu tinha colocado errado no vídeo. Mas, então, a produção da semana passada. Eu produzi 340. Vamos ver aqui quanto eu consegui produzir essa semana. 250 mais 100, 310. Então, vamos lá. 310. Mais uma semana com produção acima de 300. Apesar de que, né? Foi bem corrido pra mim essa semana. Esses jogos de tapete. Era como disse pra ontem. E aí, eu acabei aqui produzindo rapidão. Essa aqui é encomenda. Mas, é assim. É lá pra o mês de agosto ainda. Então, ainda vou demorar a entregar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Do vlog de produção de hoje. Da produção da semana. E é isso. Espero que tenham gostado. Então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!